A pergunta é, tem uma pessoa, você está aqui, tem uma pessoa no shopping passando, você está sentado, se alimentando. É errado fazer a leitura energética dessa pessoa? Não é. Assim como você está... O ato de olhar para uma pessoa já puxa a energia dela. Sabe quem mais sofre com isso? Pessoas bonitas, socialmente falando. O que é bonito? O conceito de beleza mudou no decorrer dos anos. Antigamente, até as esculturas, você vê que as mulheres eram mais cheinhas. Era normal isso. Hoje o conceito mudou por causa de, sei lá, roupa, revista de beleza, mudou o conceito nosso todo. Tipo de cabelo, mudou tudo. Mas é possível. O problema é que, quando você faz isso, você está puxando a energia da pessoa. Por exemplo, dá carma a desejar sexualmente uma pessoa durante a passagem no shopping? Dá carma. Carma mínimo. Energético, proporcional. Você jogou uma energia na pessoa, você deu um baque nela. Aliás, todas as pessoas que são assim, elas que não têm defesa, que são mais bonitas, costumam ter problemas emocionais mais fortes, problemas de origem sexual, somente mulheres no baixo ventre, dizem que até a questão do ovário policial, um monte de coisa pode acontecer. Começa a criar uma reação magnética tão forte que desestrutura. tanto que tem, você vai ver que isso é bem comum, que também tem a questão psicológica, óbvio, eu passo a vida inteira ouvindo beleza, que é bonito, 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 a estrutura psicológica se destrói. Mas, então, é importante saber que a gente vai ler e é preciso saber que isso é possível, fazer o tempo inteiro. Você vai precisar fazer esse tipo de experimento na rua. Vai começar em casa, eu vou explicar tudo. Você vai começar fazendo aqui e depois vai treinar em casa. Usando as cobaias, senta aí. Vai preparar o ambiente, fala, eu quero pegar uma pessoa, se você puder ter uma pessoa, legal. Se não tiver, vai fazer de forma na cocó. Às escondidas. É para fazer essa leitura ativa. Mesmo aqueles que são mais sensíveis, acham que não sentem, sentem. Quem não sente nada aqui, levanta a mão. Energeticamente. Nada. Você sente a energia de domingo? Você não sente que domingo é mais pesado? Você sente, você gosta de ficar acordada de madrugada? Você sente que é melhor? Então, você sente a energia. Mais inspiração, mais calma, mais tranquilidade, menos ansiedade. Você sente as energias. Você só não conseguiu interpretar ainda, porque talvez o foco ou a educação do processo, tudo é educação. Condicionamento, até a projeção é condicionamento. Você deita para dormir, você dorme. Se você fala, meu corpo dorme, eu não durmo. Isso já muda um paralelo que cria umas chaves no cérebro que imediatamente modifica o processo. A forma de dormir, o ato de você dormir de barriga para baixo, em forma fetal, é um ato de proteção. Também que é para ficar inconsciente. Você tem que abrir o peito na hora de sair do corpo. Você tem que estar psicologicamente e o corpo responde às atitudes. Então, você sente as energias. Você só não identificou ainda. É isso que eu estou falando aqui. Você vai começar a sentir mais. Claro que demora um pouco. Eu vou ensinar vocês a arte da neutralização. Quem conhece o seu normal aqui? Mas sem mentir. É assim, como é que você está sem influência? Sem nada. Vamos pensar assim. Você não está nem feliz, nem triste. O corpo está tranquilo. Você não está com fome. Você não está sentindo frio nem calor. Você está com os pensamentos centrados. Você consegue, por exemplo, se quiser fazer uma prédio, você faz sem interferência. Se precisar pensar, estudar, você estuda sem interferência. Esse é o seu normal. Você não está... Você está normal, sentadinho, caprichamento de madrugada. O seu normal é você umas três horas da manhã. Você está sem sono, você está centrado ali, sentindo aquela... Esse é o seu normal. Vocês vão precisar estudar esse seu normal. Por quê? Para fazer leitura energética, antes de entrar na energia da pessoa, você tem que estar no estado de neutralização. Nunca tente fazer isso ativamente se você está com alguma variação. Não é só negativa, não. Positiva também. Se você está muito positivo, a tendência é que isso seja afetado pela hora da leitura. Você vai trazer uma pessoa para você, mas você está tão positivo que vai descer um pouquinho a sua vibração, dependendo da... Normalmente vai, porque nem todo mundo está assim. Vai ser muito difícil você fazer uma leitura, a pessoa está mais alta magneticamente que você. Não porque você seja a luz, mas é que normalmente as pessoas não se preocupam com o pensamento positivo, com a direção. Então, essa parte de leitura a gente vai ver. A troca de energia constante de forma inconsciente, conforme eu falo, está acontecendo o tempo inteiro. Existe um processo também que é difícil de neutralização, que a egrégora dá. Aqui tem uma energia média. Aqui tem um campo. Entre a minha áurea e a de vocês todos. Todos estamos conectados na proporção de proximidade. Aí tem do bairro de Ipiranga. Aí vai ter de São Paulo. Aí tem de Brasil. Aí vai. E do planeta. Então, tem uma mega estrutura que você tem que aprender a sentir o seu normal. Quem sente que muda no domingo aqui? Eu sinto, mudo. Não mudo, não é que eu mudo, mas eu sinto uma indução para mudar a minha personalidade. Que não está normal. Você sente que tem um distúrbio na força. Não é que você diz onde está hoje. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui.